Olá, agora você vai ver um corte bem legal do podcast que a gente gravou. Mas antes, eu queria te pedir, por favor, se inscreve no canal, clica no sininho e, claro, aproveite o corte. Meu caro, e pensando assim no futuro dessa propaganda, no futuro disso, o que é que você acha de formatos ou tipos de conteúdo? Você acha que alguma coisa vai se destacar mais? Mais vídeo, mais áudio? No futuro? É, no curto prazo, vai. Nossa, eu acredito que o futuro é e-mail no curto prazo. E-mail, é blog post, entendeu? Cara, eu sou o chato que tem muito pouca paciência com gente que é focada demais no próximo objeto da moda. Você fala no curto prazo, nada está aparecendo aqui, nada nesse momento está se destacando, na minha opinião, nada que já não existisse antes. Então, vai ser, cara, o vídeo está aqui e o vídeo ia matar o texto, né? Mas já tem 10 anos que está nessa, vai ficar mais 10. Pra mim, o futuro não é olhar formato canal, o futuro é você entender que cada vez que aparece um formato novo, que aparece um canal novo, ele tem que ser adicionado ao seu mix de marketing. Ele tem que ser adicionado aos canais que você faz. Por exemplo, você está no B2B e você não usa e-mail, cara, você está ferrado. Eu não conheço nenhuma empresa de sucesso B2B que não usa e-mail, né? Porque ele nunca vai embora, é um canal de permissão, é um canal de contato direto, é um canal que você consegue medir várias coisas, apesar de estar mudando, é um canal que você pode ter um canal conversacional de alto alcance, não depende de algoritmo. Então, assim, qualquer pessoa que fala assim, vou abandonar e-mail pois o da moda é XYZ, está errado. O que cresceu muito recentemente, eu acho que a gente ainda tem muito espaço para crescer, é o que a gente está fazendo aqui agora, que é podcast, né? Podcast é um canal muito poderoso, que está se mostrando cada vez mais famoso, devido a hábitos de consumo de conteúdo, né? Essa questão de multitarefa, etc. E que é poderosíssimo, porque é um canal próprio. Quem assina o podcast está aqui, está querendo receber cada episódio do que se fala daquele podcast. E para a pessoa assinar e falar assim, nossa, eu quero acompanhar isso, já tem que ter mostrado valor e sua marca já tem valor. Além disso, se o seu conteúdo do seu podcast é bom, as pessoas vão ficar 40 minutos, uma hora, sendo expostas ao seu conteúdo, querendo ou não, de certa maneira, a sua marca, né? E onde que o podcast entra? Então, a gente tem sempre que encaixar em alguma coisa. Entra nessa necessidade, em algum lugar da jornada, você tem um canal próprio em que você consegue chegar direto nas pessoas e que façam que eles aprendam e tenham sua marca na cabeça, né? Ali do topo de funil. Então, assim, putz. E agora, se você falar assim, canal novo, meu formato novo, novo mesmo, cara, TikTok está bombando. Eu era cético no início, mas eu estou estudando um pouco mais TikTok, o que funciona, quais formatos dão certo, o formato de anúncio lá é muito diferente do Instagram. Sim. E eu acho que é... Para a B2C já devia estar todo mundo lá. Para a B2B a gente está chegando lá. Eu acho que onde, se eu fosse falar assim, percentualmente, do status atual para percentual de crescimento, acho que o TikTok é um dos que vai mais crescer. É óbvio que para ti, investimento em TikTok crescer 100%, isso é uma fatia de outros canais, mas é onde a gente vai desviar a atenção, sabe? Porque eu tenho muita raiva de, por exemplo, o povo agora está falando de metaverso. Mano, e já tem blog post de como você tem que usar o metaverso do seu. Eu falei, cara, primeiro usa o seu chatbot, depois a tecnologia artificial, depois o drone, depois que você passar pelo drone, faz um blockchain, depois o metaverso. E a galera está gastando tempo com isso. Nossa senhora. Talvez um dia, mas ninguém vai fazer algo decente do metaverso em 2022 ou 2023 de impacto para uma empresa, tirando o próprio Facebook. A galera fica numa loucura querendo ser o disruptivo, né? Também o outro conteúdo que eu vi vocês também focando e até queria ver a sua opinião. Em relação a quizzes e também conteúdos interativos, acho que vocês têm apostado bastante nisso, né? E eu realmente acho uma coisa muito legal, uma coisa que te prende, né? Exato, exato. Você fica imerso ali, acho muito legal. Então, eu vou só abrir um disclaimer, né? Tipo assim, uma nota. A gente tem uma plataforma da Rock de conteúdo interativo. Porque a gente viu que ali tinha um potencial muito grande como uma ferramenta de marketing. Casa muito com várias coisas que a gente já falou aqui agora. Então, por exemplo, o que é um conteúdo interativo? Cara, o conteúdo interativo, a definição, é aquele que você entra e ele se ajusta, ele se customiza baseado na interação que você tem com ele. Então, por exemplo, uma calculadora. Pô, uma calculadora é um conteúdo interativo, porque eu tenho que entrar com alguns números para me devolver uma resposta. Um quiz é um conteúdo interativo, pois eu tenho que entrar com as minhas respostas para ele me dar algum guia. Me guiar para alguma coisa e me falar, tipo, você foi bem, você foi mal. E tem vários formatos. Você pode ter formato de e-book interativo com caminhos diferentes, etc. Querendo ou não, tem muita flexibilidade ali. E por que a gente está falando muito de conteúdo interativo? Porque pensa em tudo isso que a gente estava falando. O que você precisa hoje? Uma coisa que eu não falei ainda, a gente precisa se diferenciar. Então, num mar de e-books, por mais que a gente ainda use muito e-book, e o Webner, às vezes, ter mais um. De novo, nunca substitua. E-book precisa super bem para a gente. Mas ter um tipo de experiência rica que é um pouco diferente, já te põe um passo à frente. Segundo, quando eu estou falando da questão de experiência de marca e geração de valor. Se a pessoa, por exemplo, quando a gente faz uma calculadora, que é um dos tipos de conteúdo interativo que a gente gosta de usar muito. Por exemplo, deixa eu te ajudar. A gente tem cliente que fala assim, calcule aqui quanto vai ser o seguro do seu carro. Ou, deixa eu te mostrar aqui como você calcula o seu retorno sobre o investimento. Quando a pessoa entra nisso, lê, vê sua marca, entra lá com alguns dados. No que ela entra com alguns dados, a gente dá uma resposta, dá uma explicação, educa ela. O valor é muito alto, pois é customizado para essa pessoa. Isso primeiro. E segundo, isso melhora a percepção de marca. O tempo que a pessoa passa em um conteúdo interativo é bem maior do que ela passa, por exemplo, numa landing page. Se você fizer um conteúdo interativo longo o suficiente, a gente já fez e-books, guias, etc. Até mesmo um e-book. Só que com esse fator uau, que é um pouco maior. Por que isso é importante? Pois isso tudo tem a ver com o que a gente falou de reconhecimento de marca e experiência positiva. O segundo ponto, que é muito poderoso com o conteúdo interativo, é que ele gera dados primários. Force, power e data. E a gente falou agora de como é complicado hoje você ter dados sobre as pessoas. Mas é first, power. Olha, você pode coletar meus dados? E aí eu vi, por exemplo, e falo assim, olha, vou fazer um quiz. Ou melhor, vou fazer um assessment. Que é tipo assim, uma análise. E faço 10 perguntas sobre o departamento de marketing da pessoa para dar dicas. Para falar assim, olha, eu preciso saber 10 coisas sobre você. Em que você já investe no acotamento do seu time, etc. E eu vou te dar uma resposta personalizada de que eu acho que são os primeiros passos para você ter mais resultado do seu marketing. E eu ponho isso. E depois eu ponho, mas, mas, claro, eu já entreguei o valor. Primeira coisa. Isso é importante. Mas, se você quiser contar com a nossa ajuda, com o nosso time de profissionais, com o nosso time de serviços e com a nossa rede de freelancers para criação de conteúdo, fale com a gente. E tem um formulário lá. Uma vez que a pessoa já teve experiência positiva, a chance dela apresentar o formulário é maior. Isso é um. Beleza? Mas na hora que ela preenche o formulário, que ela vai se identificar e vai virar um lead, vai para o CRM, o que mais que eu tenho além do que ela preencheu no lead? Eu tenho 10 informações sobre o time de marketing dela. Exato. E aí, na hora que eu passo isso para o meu vendedor, e aí na nossa ferramenta, dá até para você fazer isso como um roteiro, sabe? Eu falo assim, vendedor, o CRM vai fazer isso, né? Vendedor, olha, você sabe isso tudo sobre o departamento de marketing dessa pessoa. A gente consegue ajudar essa pessoa? Se a gente consegue, qual que é a melhor solução para ela? O que a gente pode fazer? Porque aí a conversa, a venda, vai ser super consultiva, vai ser melhor identificar se o cliente tem fit para ser nosso cliente. A gente vai oferecer uma melhor experiência, a gente vai saber, antes da primeira chamada, a gente vai saber melhor como ajudar essa pessoa a ter os resultados que ela quer. Isso é coleta de dados, mas essa aí não tem problema nenhum dentro da LGPD, por exemplo, tá? Então isso é algo poderosíssimo. Então por que a gente está falando muito de interativo? porque é um tipo, é um formato de conteúdo que é pouco usado hoje, que está crescendo, mas que ainda é pouco usado porque desperta atenção, mas também te ajuda a vender melhor, te ajuda a qualificar melhor seus leads, te ajuda, mesmo que não vá passar para o vendedor, se a pessoa quiser virar uma lead, você pode tacar em um RD, em um HubSpot, para segmentar e entregar conteúdo melhor. E isso tudo vai te ajudar a fazer negócio no final. Tchau!